Nesse vídeo eu vou te falar o que faz um homem ser sedutor para uma mulher. Eu sou Larissa Lencar, sou especialista em relacionamentos e eu revelo para você aqui, direto da fonte, o que deixa nós mulheres loucas por um homem para você conquistar e seduzir a mulher que você quer. E para começar eu já vou te fazer uma pergunta. Se uma mulher, você estiver falando com uma mulher no WhatsApp, você estiver com uma conversa mais desenvolvida, uns dois, três dias, ela estiver respondendo bem você, né? E ela te falar a seguinte frase. Nossa, eu tô cansada aqui. Eu mali demais agora. Eu soei até a barriga, eu tô derretendo. Vou tomar um banho gelado agora. O que que você falaria? E a resposta que você vai dar a essa mensagem vai dizer se você é um cara mais sexual, se você é um cara mais bonzinho ou se você é um cara que sabe ser sedutor, se você tá aí no meio entre os dois, que é aquilo que as mulheres buscam e poucos homens sabem o que que isso significa. Eu vou explicar aqui nesse vídeo o que que é e qual é a resposta certa para uma mensagem dessa. Primeiro você precisa entender que o maior medo de uma mulher que existe nos relacionamentos que uma mulher tem é ser agredida, violentada ou ferida por um homem. Nós mulheres, por sermos mais fracas fisicamente, a gente tem muito medo disso. E toda vez que um homem se mostra sexual, ela consciente ou inconscientemente pode associar que esse homem representa um perigo para ela. Se você já tiver entido sexo, se ela já tiver dado essa abertura, aí não tem problema. Você ser mais sexual, você ser picante, falar coisas mais escrachadas, você já tem essa abertura. Mas se não, você cai numa vala aí que ela tem medo de você não ver ela como um ser humano. Você vê ela apenas como um objeto sexual. Então chamar ela de delícia, gostosa, corpão ou até gata. Gata é um que denota mais isso também, um lado mais sexual. Qualquer coisa assim, antes de vocês terem sexo, é arriscado. Estou dizendo que não vai funcionar, Larissa, se você chegar falando Nossa, que corpão e tal. Com certeza essa mulher não vai ficar com você. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é bem, bem, bem arriscado. E aí tem por outro lado o cara que ele não tem essa conotação sexual. Claro, você pode até pensar em sexo com ela e tal, mas você não quer transmitir isso de forma alguma. Você quer transmitir aí que você vê ela como uma flor delicada, que você jamais pensaria nada disso com ela. E aí quando o cara tem essa polaridade, que é de um homem bonzinho, isso vai fazer a mulher acabar vendo você como um cara inocente, como um cara sem aí a maldade, sem malícia. E isso não reverbera nela um tesão, ela não consegue se sentir atraída sexualmente. Ela pode ver você como um homem maravilhoso, mas só para ser amigo. Então qual é o meio termo entre esses dois caras? Entre o cara aí sexualizado e entre esse cara bonzinho? É um homem sedutor, é um homão da porra que toda mulher quer. Porque ele é esse perfeito equilíbrio entre esse aspecto mais ofensivo e esse aspecto inocente. Ele sabe brincar com isso e mexer com as emoções dela sem fazer ela se sentir ofendida, mas ainda ela se sentindo uma emoção, uma sensualidade naquilo. Então vamos para o contexto do começo do vídeo. Se uma mulher chega para você em uma conversa que vocês já estão desenvolvendo bem, vocês estão rindo bastante, uma conversa, dois, três dias, às vezes vocês até já foram para um encontro, mas não ficaram, e vocês estão ali conversando e ela chega e fala para você Nossa, malhei demais agora. Soei até a barriga, estou derretendo. Vou tomar um banho gelado agora. O que você responderia a essa mensagem, esse comentário? Se você estiver pensando de uma forma muito sexualizada, você pode responder o seguinte Nossa, que delícia isso, hein? Imaginar você suadinha. Ainda bota... Ainda bota aquele emoticon babando assim. Ainda bota esse assim. E aí você manda isso para ela. Se ela escreveu isso de uma forma inocente, mesmo que eu tivesse uma pimentinha, uma maldadinha, ela vai achar você um cara muito afobado, meio ofensivo, bem sexual, e não vai curtir. E aí, por outro lado, você pode estar aí fazendo a linha mais bonzinho, inocente. Você pode até pensar, caraca, ela falou que está derretendo, até a barriga suou, né? E tal, que ela vai tomar um banho gelado, colocou RS. Aí você pode pensar assim, Nossa, não, mas pelo amor de Deus, eu estou viajando aqui. Aí você vai e escreve assim, Nossa, imagina, malhar cansa mesmo. Vai lá, linda, vai tomar seu banho. Não tem nada demais você falar isso. Você falar isso, e pode, vocês podem seguir uma conversa também, depois de você falar isso, é bem melhor ainda do que a primeira opção de você ser mais ofensivo. Mas ainda assim, você perdeu uma oportunidade de colocar uma pimentinha de emoção, de deixar ela atiçada com aquilo. E como que eu posso fazer isso, Larissa, sem ser ofensivo? Como que eu posso fazer isso? Você pode escrever o seguinte, Nossa, não foi legal você descrever isso. Agora eu vou ter que tomar um banho gelado também. Pronto, bum. Isso dá emoção numa mulher, porque você ativou ela ali de forma sensual, leve. Você fez ela pensar em sacanagem, mas ainda assim, mostrando que você respeita ela, né? Você mostrou que você pensou assim, mas você já vai tomar um banho gelado, você já vai tomar um banho frio, ela nem deveria ter dito isso pra você. Então você ativou ela, e não é algo que vai ofender ela. Uma outra situação, outro exemplo que eu vou dar aqui pra você. Digamos que vocês estejam conversando, aí você fala que você gosta de cozinhar, que você cozinha bem, e ela assim, pergunta pra você, ah é? Então, quando que você vai cozinhar pra mim? E aí o jeito mais sexual de você responder isso, é você falar, quando você quiser, gata. Tô toda ao seu dispor, pode ser na minha casa. Aí você também coloca com umas carinhas, uma carinha mais, meio safada e tal. E esse é um jeito mais sexual, ela falar assim, nossa, eu perguntei quando que ele vai cozinhar, mas não era isso, não era, não queria levar tanto pra esse lado. E um jeito inocente de você responder, é você falar, nossa, quando você quiser, vai ser um prazer linda. Não tem problema também, é um jeito legal, é um jeito agradável, que a mulher vai aceitar bem, mas você perdeu a oportunidade também, de colocar uma pimentinha. Não tem problema às vezes, você não vai ficar colocando pimentinha em todo lugar, você vai colocar uma aqui, outra ali, não é durante toda a conversa, ter a oportunidade, mas quando você perceber, coloca uma aqui, outra ali, que isso vai ativar emoções dentro dela, vai fazer com que o pensamento dela, fique mais em você. Então ela pode perguntar, nossa, então quando que você vai cozinhar pra mim? Aí você pode falar, olha, depende, eu acho isso de cozinhar um negócio perigoso. Aí ela vai perguntar, ah, é, por quê? Aí você fala, é que eu faço uma sobremesa de caldo, tipo chocolate, você pode falar, ah, eu faço não sei o que, não sei o que, que é irresistível, e você pode acabar se apaixonando pelo cozinheiro. Então você percebe que isso, isso é sutil, é sensual, é confiante, e isso mexe com as emoções de uma mulher. Então é isso que você tem que ter em mente, pra você ativar, mexer com as emoções de uma mulher, você tem que estar no meio termo, entre esse sexual, que é ofensivo, e entre o bonzinho, que é inocente, você tem que caminhar aí nesse meio termo, que é o homem sedutor, que é que sabe mexer com as emoções dela, de uma forma bem, bem sutil. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, clica aqui no gostei, pra eu saber que eu gerei valor pra você, que esse conteúdo agregou pra você, e já coloca aqui nos comentários, se você conseguiu pegar aí, a sutileza de um homem sedutor, quando você começou a aplicar isso, e os resultados que você tá tendo. Um grande beijo, e até a próxima.